Fala galera, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para um vídeo bem legal, aquele vídeo onde a galera, todo mundo que tem Audi sempre quer trocar, mas é um up um pouco caro, mas é um up que muda demais o carro é um up que deixa o carro muito bonito, é uma coisa que vai destacar o seu carro vai deixar o seu carro totalmente diferente dos outros Esse é um up que eu trago sobre encomenda, eu não vendo direto assim, eu não tenho estoque então eu trago sobre encomenda esse up para o carro e já lembrando vocês que aqui é uma novidade, o nosso canal agora tem loja oficial online a loja virtual, então vocês podem entrar lá no www.nobremstore.com.br vou deixar aqui no vídeo para vocês inscritos, para vocês verem o nome do site e entra lá e já dá uma conhecida, tem alguns produtos já pronta entrega lá tem algumas coisas legais, tem chip, tem filtro, tem filtro inbox, tem kit de limpeza de filtro tem um monte de coisa, e ainda está chegando muita coisa aí para a linha Audi Vox para anunciar lá também, e tem um monte de coisa à venda vocês podem parcelar, vocês podem pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto vocês podem pagar de todas as formas mas vamos lá, já de início já deixa aí o seu like no vídeo e já aí passa aí para os seus amigos para eles assistirem também sem mais delongas, vamos direto para o up, para a gente não enrolar demais aqui no vídeo então vamos lá o up é a grade do RS3 para o Audi A3 Sedan 8V eu fiz esse up no meu carro logo quando eu comprei e agora estou com uma outra grade aqui que está à venda mas lembrando vocês, se você está assistindo o vídeo hoje dá uma olhada na data do vídeo que foi postado porque vamos supor que daqui a um ano esse vídeo ainda vai estar no ar e aí você vai mandar lá, pô, eu queria comprar a grade aí é só sobre a encomenda, é essa daqui só que eu tenho a pronta entrega para a galera que quiser comprar agora porque ela está comigo ainda a partir do momento que alguém comprar aí já não tem mais como eu enviar aí vai ser só sobre a encomenda paga metade na encomenda e metade na hora de receber beleza? então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui para vocês verem a grade a grade ela vem completa, ela vem com suporte de placa vem com o emblema da RS3 e vem com o logo da Audi também beleza? vamos lá pegar a grade aqui para mostrar para vocês está aqui a grade, essa daqui ela está pintada a borda aqui de preto mas ela normalmente essa borda aqui toda dela é cromada igual o símbolo eu vou tirar esse preto que está aqui e deixar ela cromada igual do símbolo para ficar essa volta aqui toda cromada esse suporte de placa grandão que vocês estão vendo aqui ele é parafusado aqui atrás então você pode soltar os parafusos aqui que são três parafusos apenas e soltando esses únicos três parafusos você já consegue aí tirar esse suporte de placa da frente da grade aqui atrás ele já tem todos os encaixes originais então aqui tem as presilhas de encaixe todas as originais aqui ele já vem com o buraco com o sensor de estacionamento caso o seu carro tenha na frente o sensor de estacionamento e vamos virar ela aqui para mostrar para vocês nessa outra parte como eu disse o suporte de placa dá para tirar porque eu acho feio, suporte gigantesco eu prefiro colocar a placa direto na grade o embleminha da Audi já vem aqui também já vem original quando eu vendo a grade e o embleminha do RS3 eu tirei mas normalmente quando eu vendo ele já vem também com o embleminha do RS3 correto? aqui na parte de cima como vocês podem ver a grade ela não é só essa parte da frente ela tem essa parte de cima aqui também que é onde vai aquela alavanca aqui no meio do capô para você poder abrir o capô então ele já vem com esse buraco ela é inteira aqui já pintada de preto brilhante então todas vão vir aqui em preto brilhante essa parte de cima não vai vir da cor do carro e essa grade aqui ela tem um custo um pouco mais caro porque querendo ou não ela não é só apenas essa grade da frente aqui ela é a grade com o emblema RS3 com o logo da Audi com o suporte de placa ainda vem essa parte aqui de cima que vem com essa abertura aqui então assim, ela é uma grade que tem muita coisa não é uma grade simples é uma grade bem completa então ela custou um pouco caro mas vale a pena porque muda 100% aí o desenho do seu carro quando você for ao encontro de Audi o pessoal vai perguntar onde você comprou a grade com certeza ou o pessoal vai achar muito legal porque ninguém faz esse up e é uma coisa que deixa o seu carro meio que exclusivo porque poucas pessoas têm poucas pessoas conseguem essa grade aqui beleza? eu vou colocar aí no vídeo uma foto pra vocês do meu carro com essa grade aqui de frente pra vocês darem uma olhada e aquela foto de lateral assim de lado com a grade pra vocês darem uma olhada a minha vai estar sem o logo RS3 e vai estar sem o suporte de placa porque eu tirei porque eu não gosto, tá? e é isso aí essa daqui é a grade do RS3 que eu coloquei no meu A3 Sedan 8V que é o modelo do meu que serve aí essa grade nos 1.4, 1.8 e 2.0 todos os modelos que são Sedan 8V beleza? bom galera, é isso aí agora eu só peço pra vocês aí que vocês deixem o like de vocês no vídeo e que compartilhem esse vídeo com seus amigos que tenham Audi A3 Audi A4, Audi A5 ou seus amigos que tenham carros de outras marcas mas que gostam bastante de ups diferentes nos seus carros beleza galera é isso aí grande abração a todos